Olá, mais delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a importância do unfollow terapêutico. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Nós estamos vivendo épocas cada vez mais duras, né? Essa pandemia tem castigado muita gente e a saída é ficar nas redes sociais aí, seguindo alguns perfis. Mas você já parou para pensar em quão tóxicos esses perfis podem ser? Pessoas que mostram uma vida surreal, pessoas que incentivam muitas vezes a anorexia, pessoas que acabam não tendo o mínimo de responsabilidade social, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes para a nossa saúde mental é muito mais interessante você simplesmente parar de seguir certas pessoas, certas figuras. Porque existem alguns gatilhos que são acionados em nós. Quando a gente segue pessoas que mostram uma vida totalmente de ostentação, uma vida totalmente surreal, né? A gente está no meio de uma pandemia e tem gente que passa o dia inteiro mostrando aí apenas os seus luxos, né? Gente, nada contra quem é muito rico, quem vive uma vida luxuosa, mas bom senso é fundamental, né? Você se mostrar empático com o sofrimento alheio, você saber a hora de mostrar certas coisas, né? Isso é muito importante. O criador de conteúdo, ele tem que entender o impacto que ele causa na sociedade. Ainda que ele trabalhe com marcas luxuosas, que ele seja um criador de conteúdo, assim, mais elevado, ele também tem que ter um grau de empatia e mostrar isso de uma forma genuína, né? A gente pode também fazer um paralelo até com romance, amores, né? Até que ponto vale a pena? Você acabou um relacionamento, ficar seguindo a pessoa que você estava se relacionando. Seria interessante você dar um unfollow por um tempo, até esse sentimento aqui baixar em você, sabe? Até você digerir tudo que você está vivendo. Então, parar de seguir certas pessoas é muito bom para a sua saúde mental. Só vai agregar, sabe? Porque tem gente que nos deixa mal. Se a pessoa está te deixando mal, está fazendo você se sentir inferior, está fazendo você se sentir triste. O conteúdo bom é aquele que traz a reflexão, que faz você se sentir bem, que te dá um ânimo, né? Se isso não está acontecendo, é hora de você dar um unfollow, né? Faz uma limpa hoje em todas as suas redes sociais. Pessoas que só ficam destilando ódio, pessoas que só ficam falando mal dos outros, espalhando fake news. Pessoas que só ficam, sabe, parasitando na vida alheia, fofocando. Gente, procure conteúdos que vão fazer você desenvolver como profissional, como pessoa, né? Conteúdos alegres que vão te fazer sorrir, né? Se está te frustrando, está fazendo você se comparar com o outro, está fazendo você se denegrir, está fazendo você ter aquele sentimento de mal-estar, é hora de repensar tudo isso. Siga pessoas que vão te ajudar no teu crescimento, que vão fazer você atingir o nível onde você quer estar, onde você quer ser, sabe? A gente precisa muito refletir, porque às vezes a gente está consumindo um conteúdo que não nos faz bem e a gente continua consumindo aquilo que não está fazendo bem, porque a gente se acostuma com coisa ruim, né? A gente vai se acostumando e de alguma forma aquilo te incomoda, mas você está ali vendo, está ali se alimentando de coisa ruim. E conteúdo é comida também, é uma comida simbólica, é uma comida invisível, mas é comida, do que você está se alimentando? Então, veja coisas boas, coisas que vão te edificar, coisas que vão fazer você crescer. E você, aí de casa, o que você acha desse unfollow terapêutico? Pratica, faz uma limpa de vez em quando nas suas redes, me conte aqui embaixo, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E é isso aí, um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante, fique na face e até a próxima. Tchau!